Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, o programa Sem Crueldade Animal, e pela semana eu falei que foi super interessante para trocar uma ideia aqui, graças a Dark Side Books e a Vans, e hoje decidi trazer a mais fora das fodas, a mais fora das fodas não, cara, mas a mulher mais valente que eu conheço, é a minha esposa Viviana Torrico. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Cara, as pessoas andam curiosas sobre você, cara, porque você tá famosa, cara, na história, tá ligado? Você tá famosa? Tá ligado? Ah, mas tá sim, cara, você tem um monte de fã, e é interessante, as pessoas querem saber, porque assim, você é casado comigo há 20 anos, já trampou na MTV já, falou? E agora tá com essa parada, solidariedade viga, que você tá fazendo, que você se envolveu até o pescoço, e as pessoas querem saber mais sobre Viviana Torrico, quem é, de onde veio, de como surgiu. E eu decidi se entrevistar, cara, não é porque tá faltando convidado, o cara tá... Também, né? Também, cara, pô. Olha só quantos convidados bala que veio aqui ultimamente, cara. Não, o Panelaço tá de parabéns, né, um monte de convidados incríveis, né, e um programa totalmente underground, que se adaptou rapidamente, né, veio a pandemia e o programa de ser presencial a ser online, teve uma adaptação super rápida, isso assim é uma coisa muito admirável, né, embora a gente, eu esteja também envolvida nisso, eu acho assim, de tirar o chapéu, uma coisa assim, tão rápida, ter esse manejo, não é de qualquer um, né, e ter consciência disso é muito legal. Então eu fico muito admirada e acho muito foda essa versatilidade tua, minha, do Juba, o Rick, que tá no time também, isso a gente tem que dar valor e tem que falar, porque ninguém fala, ninguém reconhece, então a gente tem que reconhecer. É, mas os sonhos do programa, eles são, eles ficam felizes, né, com a quantidade de convidados bala que a gente coloca ali, meu, né. É, tem muitos convidados que são muito foda, porque são famosos e tal, mas eu particularmente gosto dos outros convidados que são o lado B, sabe, esses dias eu tava assistindo uma, eu não me lembro se foi lá, não foi um programa mesmo da Sofia, da Sofia do Treino na Lagem, colocar assim para o público tão grande, pessoas como a Sofia, eu acho assim muito foda, sabe, eu acho que é dar bom uso a uma ferramenta, a um canal, né, como o panelaço que tem tanta visibilidade, né, eu acho inteligente poder fazer isso. É, mas eu tô muito saco cheio de formato já, você também não tá, não? Então, é o que távamos falando agora, que a gente tem que se dar uma, dar uma renovada, seria muito confortável para a gente ficar como tava, porque já tá manjado, tá legal e tal, mas não faz parte do nosso estilo também, né, a gente tem que estar... E eu acho também que o presencial é bem mais legal, né, a pessoa que vem aqui em casa... E receber as pessoas aqui em casa é muito foda, não é? É divertido pra caramba, cara, essas reuniões inusitadas, tipo, sei lá, Constança Pascolato com MC Guimês, essas coisas assim? É, aqui nós somos de casa. Laertico Nervo Caos. Laertico Nervo Caos é foda. É muito foda isso aí, cara, né? E eu tô sentindo falta, né, das visitas das pessoas, né, cara? É, é muito foda. Como assim, ó, Glória Viviana Torrico nasceu em Salta, em 16 de julho de... Até hoje, caçados... 23 de julho, que eu tô... Aniversário do Pietro na cabeça. 23 de julho de 73. Sim, vamos esclarecer isso, né? Eu não entendo, porque você quer ficar mais velha, cara. Não, o ano passado, o ano passado, no meio da pandemia, no meio da loucura, o João fez o bolo de aniversário pra mim. Um bolo super lindo, do Amenha, uma banda que eu gosto pra caralho. E ele colocou um abelhinho de 49 anos, de 48 anos. E eu tava super louca de marmita, de pessoal da rua e tal, e nem me toquei sobre isso. Eu achei muito foda o bolo e não me toquei sobre a abelhinha do número, né? E foi parabéns e tal. E esse, quando a gente foi a cantar parabéns, era a abelhinha de 49 anos. Só que eu não tenho 49 anos, eu... Nossa, eu não tenho, meu... 48. Você tem 48. 48. Você vai fazer 49 o ano que vem. Exatamente, exatamente, exatamente. Você não é uma cinquentona, Forever Young. Não, ainda falta. Falta um ano. Falta muito, mas não é isso. Sim, sim. E foi um... Calma, foi um erro teu, hein? Porque o aniversário foi você que fez. É sempre erro meu. É claro, é claro. É sempre, cara. Eu tô até acostumado, cara. Agora, Viviana, como é que foi o seu... A sua infância lá na Argentina, cara? O que você lembra? De tudo, não. Eu não tenho uma boa memória quanto você, mas eu tenho umas coisas muito marcantes, muito singelas. Minha infância é uma infância pobre na periferia argentina, mas não é uma infância sofrida, sabe? Às vezes eu vejo a pessoa contando a infância pobre, sofrida, dolorosa. A minha era uma infância pobre, mas era ingênua, feliz, né? E acho que isso servia muito a minha mãe, minha avó. A gente cresceu com minha avó, então sempre tinha muita magia, né? Então nunca teve... Também não foi essa pobreza de pau pérrima, sabe? De faltar comida e nada disso. Então foi uma infância muito feliz. Somos cinco irmãos ao tudo. De fazer muita arte, de ficar subindo nas árvores, com muitos bichos na minha casa. Até hoje eu tenho muitos bichos. E... Minha infância é muito feliz, muito feliz. Cara, e a sua mãe, que é a minha querida sogra, que eu gosto tanto que estou morrendo de saudade, por sinal, cara, ela é uma mulher muito valente, cara. Ela criou vocês cinco sozinha, né? É. O que ela fazia? Minha mãe caçou... Minha mãe caçou, separou, teve meu irmão e eu, né? Separou e logo caçou novamente, teve mais três filhos. E... depois ela caçou e acabou ficando... criando as cinco filhas sozinha, né? Então ela basicamente trabalhava o dia inteiro. Tinha dois empregos. E quando não trabalhava, ela estava limpando minha casa. A gente usava guarda-pô branco para ir para a escola. Então, ao sábado, seria o dia que ela ficava o dia inteiro lavando o guarda-pô, porque a gente tinha dois para ir. Então, sempre estavam branquinhos. E... E mesmo com tudo, ela trabalhando, saindo cinco horas da manhã da minha casa, voltando onze horas da noite, ficando o sábado o dia inteiro lavando, mesmo assim, ao domingo, ela dedicava o dia dela para fazer trampo voluntário para a igreja, sabe? Então ela cozinhava, ela... Eu doava parte da sala da minha casa para que as professoras dessem aulas de catequeses, né? Essas coisas. Então, essa coisa de voluntariado eu sempre tive na minha casa, na minha família, né? Não uma coisa assim xista, sabe? Mas assim, bem tranquila, como faz parte também, né? E como foi sua formação? Você estudou o quê? Eu acho que lá o pessoal lá... Eu acho a Argentina super racista, né? E os negros de lá, o pessoal é indígena, né? Tanto que o pessoal te chama, né? Ah, negra, negra, vou pegar a negra pra lá. Você estudou bastante, né? Você se formou. É. Na Argentina, a educação na minha época era gratuita, né? E eu fui super discriminada sempre, né? Por ser indígena. Então, quando eu descobri que eu podia entrar e perambular em qualquer lugar estudando, quando eu descobri isso, eu falei, foda-se, agora então eu vou estudar. E eu comecei a estudar muito, né? Eu me formei como professora de educação especial, me especializei em crianças excepcionais, mas sendo adultos, ingerontes, né? O que tem acima de 18 anos até 50 anos, mais ou menos. E aí, paralelo a isso, fiz psicologia, porque tinha matéria equivalente, jornalismo, rádio e TV. E, na verdade, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estudei muito. E acho que isso foi uma forma de quebrar um monte de preconceito, né? E de racismo, assim. Tanto que, tipo, existe até hoje um monte de racismo, um monte, um monte, um monte. Não somente lá, mas aqui até hoje. Me olha, me pergunta onde eu moro, sabe? Tipo, esperando que eu responda que eu moro em uma aldeia, né? Ou... ou me pergunta... Ou na Bolívia. É, ou na Bolívia, ou me pergunta o que que você é, sabe? E aí eu falo, tipo, o quê? Mulher? Nem sabem muito bem como formatar uma pergunta, sabe? Você, mulheres... É... E aí eu fico me divertindo com isso, não... Acho que porque eu tive essa base familiar, maternal, bem estruturada, não teve essa coisa tão dolorosa como outras pessoas. Consegui levar essa questão do racismo e dos preconceitos um pouco mais de boa, assim, sabe? Não é todo mundo que tem isso, né? Essa coisa mais sólida, né? E aí é mais sofrido tudo. Bom, na Argentina o rock é unipresente de qualquer lugar, né, cara? E vocês são os cinco irmãos roqueiros, cara. Inclusive a Pipo curte rock pra caramba. Você me contou que ela tinha a fama de macumbeira ali na área de vocês, que ela ficava escutando aquela vídeo macumba do Rato de Porão, dos discos do Just Another Crime Massacreland, né? Sim. Sábado, pra fazer limpeza da casa, ela ficava escutando aquele disco, que absurdo isso, cara. É. Como era como era imaginar que ela ia ser minha sogra, cara? Jamais, jamais. Não é ninguém, cara. Nem você, meu. É. A Argentina China em si é um país roqueiro, né, por natureza, assim. É. E minha família sempre foi, né? Engraçado como o fato se estava presente na minha vida desde sempre. Minha mãe adorava músicas, adora até hoje. E sempre foi parte da nossa vida. Embora minha mãe teve que trabalhar muito pra sustentar a gente e tudo, ela fazia alguma coisa do tipo trabalhar pra caralho, fazer uma sexta pra poder comprar camisetas importadas de banda que a gente gostava pra dar de presente de Natal. A gente não ganhava nada durante o ano inteiro, mas ganhamos uma camiseta importada da banda que a gente ganhava, gostava. É demais isso, cara. Demais. umas coisas assim que acho que só alguém que enxerga muito o outro e consegue entender o valor que isso tem, sabe? Minha mãe conseguia entender o que a gente gostava e tal. Minha mãe é muito foda. Muito foda. Mas quando que o metal entrou na sua vida, Cassie? Você era muito envolvida lá, né? Artes oscuras e heavy metal. Aham. Né? Me conta isso aí. Como é que foi? Acho que com os 13 anos meu irmão, né? Que ele começou escutando The Purple como quase todos os metaleiros, né? E amigo dele, de tudo. Aí eu entrei na mesma. Só que eu fui um pouco mais para uma parte um pouco mais obscura do metal, black metal e toda essa história, né? E aí eu fui me envolvendo com as pessoas que também não somente elas ouviam, mas também eram atuantes, né? Eu sempre fui atuante nas coisas que eu me envolvi. Eu não só fui transitando. E aí eu escrevia cartas, eu mandava fitinhas, sabe? Passeia demo, coladas, as fitas. Um e os outros e mandava para um monte de lugares. Até os 18 anos eu viajei pela Argentina inteira, sabe? Somente com contatos que eu tinha por fanzines e por meio de cartas. então a pessoa vinha na minha casa, eu ia para a casa de outros e todos os seres por envolvimento musical. E isso também com o resto de Latinoamérica, né? Uma das primeiras cartas que foi para fora da Argentina que eu fiz foi para a Crisio. Eu peguei o logotipo dele e eu fiz com canetinha Vicky, sabe? O logo dele todo preenchido e tal e mandei para ele. Muitos, sabe? Muitos. Ele não tinha nem demo lançado ainda, sabe? Para mim foi tão louco, tão louco que quando comecei a trabalhar em uma revista como freelancer eu tinha sugerido eles, mas não emplacou porque era muito pesado demais para a revista e a revista era metal meio farofa, né? Aí depois eu comecei a trabalhar com uma revista com um projeto que se chama Fúrias, revista Fúrias que era uma revista bem mais do metal gótico e tal e aí foi capa a primeira capa internacional do Crisio foi na revista Fúrias onde eu era diretora executiva e para mim foi tipo uau! É por isso que eles respeitam tanto você cara era uma pioneira dele e não parou por aí, né? Depois quando eu fui a trabalhar na Century Media com uma gravadora que tinha ele como artista que está até hoje com a Century Media gringa eu convenci o Chucky o Chucky Fólito a colocar eles na grade da Century Media e eu não sei qual foi o Javeco que eu joguei no Chucky que ele colocou e assim foi a primeira vez também que entrou na Century Media o Crisio e esses aí são pequenos logros que para mim são tão importantes cara são tão importantes assim que eu estou contando isso aqui como um logro ninguém sabe o que é Crisio ninguém sabe o que é a revista sabe acho que sabe mas para mim é uma coisa épica quando você me conheceu você trabalhou estava trabalhando na revista a metade e foi lá no por acaso esse foi registrado tem no YouTube faz parte daquele programa da MTV MTV Viaja e você foi na estrada MTV na estrada MTV na estrada isso mesmo MTV na estrada e você foi lá agora posso te perguntar uma coisa que você vai ficar brava o que você viu em mim em mim cara o que você viu em mim os olhos os olhos eu estou ligado eu tenho aquela foto do post da revista 2020 1320 1320 isso mesmo eu estava assim com 190 quilos um cara de louco cheirado e você falou que você apaixonou por essa foto é verdade quando você foi lá no quarto do hotel me entrevistar o que você achou eu gosto de qualquer como se diz vou conhecer o cara claro eu estava assim tipo ai caralho ai caralho por vários motivos não fiquei pagando pau somente tipo o grupo sabe que vou conhecer o cara mas era um momento épico o cara você fazia parte da minha vida não somente por uma questão musical mas minha mãe te ouvia todos os dias sabe o marco sem tatuagem cara do ratos cara é então tipo você fazia parte da minha vida e você é super bonito você nunca achou isso mas você é super bonito quando eu vi você eu falei nossa ele é mais bonito do que eu falei cara sabe qual a minha teoria você sabe que você estudou esse negócio que você estudou com criança retardada cara falou e se engraçou comigo porque eu sou meio criança retardada eu acho não é possível porque você tem um dos caras para namorar você se engraçou com um dos caras mais retardados do mundo é nada é nada não você é bonito e você é um cara legal você tem valores legais você você é demais você é demais obrigado também te amo também te amo bastante também cara cara lá na Argentina cara o Ramones cara o Ramones assim foi sempre o grande atenção argentina cara obrigado grande sabe como é que era a semana do Ramones na Argentina era louquíssimo todos os shows na Argentina era muito muito a flor de pele vivenciado né e Ramones era uma coisa assim que até hoje você vai no supermercado e tá tocando Ramones sabe é um prazer isso eu adoro Buenos Aires cara moraria lá brincando sabe é é muito foda cara às vezes você fala pra mim ah você tá muito brasileira e eu falo não não eu tô paulista paulista é bem diferente e mas eu só tenho agradecer eu gosto muito dessa pauta e por isso agora assim que na pandemia eu me debruxo me debruxei assim a fazer esse trabalho solidário com solidariedade vegan com ramificar com o trampolim que nas brinquedotecas é na padaria e num monte de coisas eu eu sinto que de alguma forma tô devolvendo um pouquinho sabe um pouquinho mas eu acho que você sempre meio teve que ligada com esse esse trabalho solidário cara tem aquela história que você me contou quando você foi cuidar do morador de rua lá que você encontrou lá perto da sua casa você tinha 15 anos né eu acho que tinha um pouco mais um pouco mais e é foi meio inconsequente porque tô meio emocionada né de tipo querer levar ele pra casa sem saber que podia ter alguma outra coisa porque na verdade eu não vi nenhuma maldade né e não teve não teve de fato foi de boa acho que nem foi de boa porque depois sempre terminou em cima de mim mas ele ficou afim de dar uns beijos não foi o que me contou? é foi 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 mas é mas porque isso isso é o que a gente vivia em casa né vivia muito isso meu meu tio que era minha figura materna ele teve um episódio da vida dele que foi alcoólatra ele foi pra rua também então eu acho que também tudo isso foi marcado e me deixando meio que 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 mais preparada pra esse caminho né e pra ter um pouco mais de compaixão que as outras pessoas né cara nós estamos há 20 anos juntos cara a gente começou a namorar em 2001 cara 2001 estamos em 2021 cara a gente praticamente trabalha junto a gente produziu muito junto a gente criou muito junto né a gente sabe meu é não é meio desgastante cara é fica um saco cheiro do outro assim cara a ver se é um pouco né mas aí vem esse desafio que ficava sendo bem legais né tipo olha quantas coisas a gente fez já é quantas coisas a gente fez a gente fez cara a gente desde o começo ó você trabalhou na MTV fez dois fez um programa ou dois 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 da MTV a gente criou a RDP a gente criou a Bruac Records a gente fez a editora musical a gente fez o teu livro com toda a parte de produção a gente fez a central panelaço a gente fez o panelaço o YouTube o que mais a gente fez muita coisa assim você ficou uma grande parte da minha vida como minha manager sim como teu empresário resolvendo esses pepinos de grana assim cara falou mas depois que eu saí lá do nosso de TV e deu uma pesada no orçamento né cara porque naquela época eu ganhava uma grana cara ganhava 40, 50 apostas contra o Guilherme por mês cara era fácil a vida depois a gente teve que correr atrás porque a gente viu muito underground aí apareceu a Gloria Machete a Equilibri o Walter Ego da Gloria Machete cara muito trampo muito trabalho além de dois filhos além de dois filhos né além de construir uma casa também que a gente construiu uma puta casa uma casa também cara meu altereiro que a Gloria Machete ninja malabarista era porque foi uma época em que a gente tinha que estar se protegendo né então era tipo ninja e malabarista porque a conta tinha que estar meio que né a gente estava com uma vida super acomodada super fácil e essa transição da televisão pra essa vida super alternativa não foi nada fácil porque não foi só essa transição mas também a transição da televisão para o YouTube e da mudança da televisão porque assim normalmente as pessoas ou pelo menos no nosso caso eu estava eu sempre meio que tive um controle das contas em casa né e aí eu estava preparada para beleza sai do trânsito da televisão mas a gente tem uma reserva aí para segurar a conta por dois anos três anos com um patamar de vida ok e beleza só que a gente não contava que o YouTube ia entrar e a porra toda ia mudar né não contávamos com isso ia mudar tudo e essa era uma coisa que a gente não contava e não estávamos esperados e não estávamos preparados então foi meio que um baque e esse baque inicial foi meio que paralisador em um momento né e hoje em dia acho que a mudança não nos paralisa tanto porque nesse momento foi paralisador e e a gente aprendeu muito né aprendimos a não ter somente uma renda aprendimos a não ficar paralisados assim tanto e aprendimos a nos virar super né então hoje super cara a gente está sempre se virando cara né hoje a gente tem várias fontes de renda a gente se vira e sempre estamos pensando em como evoluir sempre estamos antenados a novas tecnologias e mesmo sendo tosco pra caralho tá porque quando você fala de novas tecnologias a pessoa pensa nossa eles tendo muita grana para equipamentos assim tal e não tem nada disso nova tecnologia se você estar antenado a tudo isso e aí você vai fazendo né do jeito que você sabe do jeito que você entende né e e é um momento assim embora seja assim muito trabalhoso particularmente é um momento muito prazeroso porque a gente consegue trabalhar com pessoas que tem uma filosofia de vida muito parecida alternativa né então tipo o cara que faz nossas camisetas é um cara que eu conheço a história de vida dele eu sei o que significa pra ele tampar nossas camisetas quanto que isso custa sabe então é com muito prazer poder fazer isso com ele a mesma coisa do cara que faz nossa sacola do cara que faz o café que a gente sabe que ele que planta que a filha dele vai plantar também que a mulher dele que planta isso é muito foda os povos idiotas chamam isso que a gente faz de capitalismo ele foi chamado o que quiserem sabe ele chama isso de capitalismo mas vai lá no supermercado e compra coca cola beleza tipo tá tudo se ele tem esse pensamento ele tem assim a cara de pau de chegar e falar isso sentenciar a gente é ignorante cara porque é burro é ignorância sabe beleza fica você contra a ignorância que a gente tá aqui no povo vivendo estamos felizes bem chantagem de band underground né dando chance pro pessoal do nosso nível assim né do nosso meio cara né agora Viviana tô rico você sabe que esse programa aqui é patrocinação é possível graças ao patrocínio de duas grandes marcas uma é a Darkside Books que você conhece sim e preciso falar a Darkside Books eles além de ser nossos patrocinadores são grandes amigos eles nessa caminhada na Central Panelaço ajudaram muitas vezes a gente né logo no comecinho eles doaram pra gente um monte de livros que eles tinham daqueles livros que mandam e fazem só pra fazer o boneco não sei o que pra gente poder dar esse início na Central sabe quando começamos então no comecinho teve um cantinho que eram livros da Darkside e foram doados por eles aí com esse dinheiro a gente reverteu com brocadeira com esse dinheiro a gente reverteu com promessa então eu tenho tanto que agradecer eles eles são nossos patrocinadores mas eles são amigos amigos e nunca 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 a gente vai e são os livros mais bonitos do mundo cara ainda isso e eu vou ganhar um vai vai ter essa aqui crimes vitorianos macabros você que gosta maravilhoso você gosta não gosta adoro das cartolas das paradas 1800 alguma coisa em Londres todo tenebroso é demais cara eles fazem os livros onde fazem bíblia por isso que é tão bonito cara é só abençoado e avança eu não vou te mandar nada porque você pode pegar o que você quiser cara mas tá aqui o Vans Vegano eu não quero por favor o que? eu quero da Vans ué pede você quer o contato direto dos caras eu pedi Vans a mesma coisa inclusive na sua aniversária você ganhou um tênis van naqueles isso eu ganhei minha família me deu um tênis da Vans muito bonito e também da Vans eu quero falar a gente teve duas oportunidades duas doações da Vans que foram moletões e camisetas que a gente continua dando até hoje pro Mano da Rua é dezembro a gente entregou tem pessoas que até hoje que encontram na rua e me mostram na camiseta da Vans assim super felizes é tênis também eles entregaram 35 pares de tênis que a gente entregou pra eles e são poucas as empresas que fazem isso sabe um apoio desse tipo né são poucas é bem legal e a gente tem não são patrocinadores mas amigos que são é muito muito bom né muito bom esse é o programa vegano lógico então vamos ver a nossa amiga Adriele que reserva uma surpresa pra nós que a gente não sabe que ela vai apresentar hoje ainda o que será que ela vai apresentar pra nós hoje vamos ver Adriele salve salve panelovers desejo que estejam todos bem a ex escolhida pra essa semana é muito querida por mim é uma banana celestial muito saborosa eu espero que vocês aproveitem coloque a aveia pra hidratar na água quente por 20 minutos descasque e pique as bananas na diagonal e espalhe-as em uma assadeira depois que a aveia estiver hidratada adicione o açúcar e a canela e bata com a ajuda de um mixer ou no liquidificador cubra as bananas na assadeira com esse creme e mexa pra que se espalhe bem leve ao forno a 210 graus por 30 minutos aproximadamente distribua em potinhos pode colocar quantas camadas você preferir deixe gelar está pronta pra servir voltamos aí a Adriana ensinou a gente a fazer um rango fácil barato gostoso bonito e vegano principalmente vegano pras pessoas curiosas cara amor depois que você entrou nessa parada de solidariedade fica a sua vida mudou completamente você entrou num atoleiro de solidariedade que você não consegue sair mais cara você a nossa vida mudou o foco nosso mudou falou é por que é necessário é é muito necessário que seja feito isso né é quase uma obrigação não tem como a quantidade de pessoas que estão na rua são absurdamente gigantes são famílias a gente vê todos os dias famílias crianças idosos né então você no olhar pra isso é a maior besteira que pode fazer sabe porque a pessoa pensa que ah o grande problema é o covid o covid é um grande problema realmente mas toda essa vivência toda essa essa situação da pessoa que tá nas ruas é alguma coisa que se a gente não faz alguma coisa nesse momento pra amenizar essa situação fudeu 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 muito sabe criança que tá crescendo sem referência é idoso que tá nascer ao deus dará é que classe de seres humanos a gente tá se tornando sabe agora o incrível como cresceu isso em dois anos de pandemia né em dois anos de trabalho árduo seu começamos com setenta e quatro marmitas com dinheiro no nosso bolso e agora já atingiu um projeto muito grande muito louco cujo você é responsável e tem atraído a admiração de muita gente as pessoas estão ficando suas fãs porque você trabalha pra caralho e mostra serviço e tá ali você o padre Lancelotti você tá na linha de frente total eu vou te falar uma coisa eu às vezes fico com vergonha de postar tudo eu posto bastante coisa do que é feito durante o dia a dia porque é uma forma de prestar conta do que é feito né e como a maioria das coisas é feito com com doações com com financiamento coletivo né eu posto bastante coisa só que assim é eu fico às vezes com vergonha de postar tudo sabe porque a pessoa fala não mas você tem que parar dar uma mensada tipo viver se cuidar descansar e tal cara pra mim já se tornou uma coisa assim muito rotineira sabe então tipo eu acordo levanto quando estou indo já para um pico estou indo para trabalhar eu já paro num lugar que já sei que fica caminho eu paro deixo copa deixo alimento deixo água quando eu chego num lugar que eu trabalho eu sempre estou com algum morador de rua com algum me acompanhando ou esse o Miyagi ou o Reginaldo ou o Capivari sempre tem alguém comigo é foda aí eu vou vou numa ocupação vou na outra ocupação alguém me chama e eu vou e faço eu filmo muita coisa eu filmo muita coisa posto nem 10% do que eu faço durante o dia porque não dá porque não quero que fiquem falando não faz tanto sabe eu já recebi muita crítica também por postar tanta coisa e e assim eu fico às vezes me perguntando cara quando tem uma pessoa que tem 120 restaurantes 120 cafeterias e tal a pessoa fala nossa que legal é bem sucedido esse cara é um empresário bem sucedido agora se você ajuda há quatro ocupações cinco famílias dois velhinhos que moram na rua não aí não é legal porque você olha tá se dedicando demais aos outros fala com isso se dedica a você vai no salão vai fazer as unhas cuida do teu cabelo olha cuida da sua saúde você está engordando não é seu cu meu filho não não é tipo toda a verdade é pra você não é pra mim sabe não 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 aceito isso não é legal muito foda cara muito foda mesmo cara é do do panelaço né meu da da solidariedade viga já passamos de sei lá de cem mil marmitas já ou não não estamos em umas setenta e setenta e poucos mil marmitas é muita marmitas é muita coisa não chegamos a oitenta na última contagem essas semanas essas duas semanas não contei mas estamos próximas setenta e quatro mil marmitas cara você você veio com com trampolim que é uma das coisas mais geniais né uma das ideias mais legais assim que dá um trabalho do cara eu vejo isso aí dor de cabeça com os povos tudo meio maluco velho saca meu você vê né que às vezes são duas três horas da manhã e ainda estamos no telefone né você está envolvendo pepino cara cara essa mulher meu enlouqueceu mano mas ela enlouqueceu tão bom saca meu ela enlouqueceu bom cara ela enlouqueceu do bem cara o projeto que vieram depois do solidariedade vegan foram no ramificar que nesse projeto ramificar eu vou no picos e cozinho com o povo né então na favela nos lugares onde são oferecidas as refeições como o São Martinho como na Casa Florescer como na favela de Viópolis então as pessoas aprendem a cozinhar comida vegana percebem a diferença que tem esse tipo de alimentação principalmente financeiramente né percebi que conquista a pessoa pelo lado financeiro depois eles acabam percebendo que como tem um monte de temperos tem cor tem um monte de ingredientes a comida é muito saborosa e aí eles acabam se encantando e pedindo para fazer de novo pedindo para aprender então aí a gente criou esse projeto que se chama Ramificar eu gostaria de que o Ramificar tenha mais continuidade mas eu não faço mais tanto quanto eu gostaria de fazer porque eu não tenho uma equipe não tenho chefes que me acompanhem a fazer isso porque ainda estamos em pandemia mas eu logo logo vou começar a fazer isso em algumas favelas eu quero ir também porque eu gosto sim, sim, sim eu estava esperando a sua segunda vacina porque você que vai ser meu pai dele aquela vez lá do Padre Nancelote lá do do Samartino foi tão divertido cara foi, foi cantando pagode com os povos de São Fona lá fora foi divertido e a gente conseguiu para 70 pessoas não, e o rango ficou ótimo cara o rango ficou ótimo você viu como é legal é foda isso porque a gente vai vai fazer vai doar o trabalho mas o que a gente recebe é muito uma foda você sai muito tipo uau demais é muito foda o que acontece as pessoas falam que vicia a gratidão do morador de rua cara ou a gratidão em geral eu acho que é um venestar que se provoca é é é é então eu estava falando dos projetos depois do Solidariedade Vegan eu meio que quis separar alguma coisa para que ela tenha vida própria e ela consiga depois caminhar sozinhas que são ramificar que ir a cozinhar no pico né e meio que ensinar a fazer comida vegana e comida com fazendo uso integral do alimento o trampolim que a gente procura trampo para os humanos na rua e é um dos do projeto que além de dar muito trabalho para a gente tem dado bastante resultado e tem as brinquedotecas que a gente está com duas brinquedotecas já uma na Alcântara Machado e outra na São Vicente e a gente tem relatos de pais que falam meu minha filha não sabia fazer o nome não sabia escrever o nome agora já está escrevendo algumas frases sabe que acaba tendo alfabetização mesmo né a gente tem grades de profissionais voluntários todos os dias uma hora por dia é pouco mas tem e a padaria do da brinquedoteca se a padaria que está na casa adoração né na do padre Lancelotti e a gente tem quatro bolsistas estão aprendendo junto com a Juliana Pascal está lindo todos os dias produzem mil docento pãozinhos e eu quero com eles não com eles mas com a Juliana poder fazer pão na comunidade né é um projeto não a longo prazo mas que pretendo sei lá o ano que vem talvez implementar isso na comunidade né e como que é estar com o padre Lancelotti ali você ficou meio que parceira dele ali cara é gente fina né é bem louco cara eu jamais na minha vida pensei que ia virar tipo amiguinha do padre assim sabe ainda mais você que é mó sim 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 é bem louco teve um dia que foi muito louco que foi aquele dia um dos dias mais frios em São Paulo e que a gente estava dando percorrido assim pelos lugares onde estavam dormindo as pessoas foi antes de encontrar esse senhor que estava quase congelando sabe que estava que estava morrendo foi antes a gente estava indo conversando no carro escutando Black Sabbath do fundo e conversando sobre monogamia que era um invento que foi uma criação sabe era um papo muito louco você estar conversando com eles com esse fundo musical eu estava assim dirigindo pensando caralho muito surreal tudo isso sabe é mas foi uma noite muito intensa foi esse mesmo dia que eu abracei na aldeia de Coitacupé a uma ansia de 112 anos e terminamos escovar o padre e eu fazendo massagem tipo rei forçado num homem que estava congelado foi muito forte foi muito 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 forte foi muito foda tanto é que depois quando eu fui deixar o padre na casa dele voltamos num silêncio sepulcral sabe é foda é foda muito foda eu mesmo quando eu vou com você fazer as entregas facinha aqui é triste ver o povo de pé no chão uma puta friaca na chuva é doloroso tem pessoas que falam pra mim nossa é lindo que você faz eu falo não cara não é lindo não é lindo não é nada lindo é doloroso pra caralho tem dias assim que eu volto e fico no carro com uma crise de choro meia hora chorar pra me recuperar e voltar porque é doloroso pra caralho é muito doloroso é ruim mesmo é ruim mesmo eu fico chocado cara eu fico chocado e por sua causa eu mudei bastante também né é sim que bom de receber melhor os moradores de rua não ficar comando cura aquela coisa assim cara sabe porque você conhece eles muda tudo eles são esforços visíveis da cidade essa história de não julgar é bem legal porque tem caras assim tem pessoas que estão nessa mobilização solidária e falam não mas lá na 14 eu não não entrego marmitas você entrega eu entrego porque porque lá é tudo ladrão craqueiro né eu não estou para julgar sabe eu sou só quer entregar marmitas a quem está com fome né então tipo pra mim não interessa ser ladrão ser craqueiro ser político cara todos eles tem uma história de vida ali que geralmente é triste e trágica né cara muitos são estudados muitos já teve uma vida boa já estão fudeu com a família inteira na rua eles se acostumam nessa vida tipo seu Miyagi está 40 anos não vai sair nunca ele vai morrer na rua ele se acostuma mais seu Miyagi é um que conheço bem antes da pandemia foi logo que a gente abriu a central lá na no Bexiga demorou muito pra gente ter uma uma aproximação ele é um que eu nunca costumo sempre me faz chorar sempre me faz sempre me faz pensar muito é e mesmo hoje a gente tendo mudado eu passo todos os dias no Bexiga pra ver como ele está é né e como é que estava a fase da central panelaço ah está estranho ainda né mas está legal está estranho a gente mudou do Bexiga pro Cambuci né e é tem a cozinha né nossa lá que a gente faz as marmitas veganas e também fazemos o nosso delivery panelaço né se você tiver a gente comer um rango vegano tal decente com amor cara é só ir lá no iFood né o preço justo preço justo muito justo mesmo cara falou e mais algum recado pra dar pras pessoas é não acho que não então terminamos aqui senhorita legal legal te amo viu obrigada também obrigado também tchau 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 tchau